Se você é aposentado ou pensionista, não gostou do seu aumento do salário em 2024, presta muita atenção. Nova lei do Instituto Nacional do Seguro Social, que saiu agora, crava novos três aumentos no valor do benefício em 2024. Eu peço, por favor, que você preste muita atenção, principalmente você que é aposentado, você que é pensionista, que está querendo esse novo aumento, que quer aumentar ainda mais o seu benefício. A gente sabe que muitos, milhares, milhões de beneficiários, tiveram um aumento de pouco mais de 3% nesse ano de 2024. Mas esses três aumentos aqui que eu citei, não serão somente para quem recebe acima do piso salarial. Você que recebe o salário mínimo também poderá participar. Foi anunciada a nova lei do INSS. Eu quero trazer você aqui para a minha tela, para você acompanhar junto comigo, porque eu não estou inventando essas informações. Aposentadoria nas alturas. Nova lei do INSS crava três atitudes para aumentar o valor do seu benefício em 2024. Essa informação já foi confirmada através do jornal TV Foco, que eu sempre trago aqui para vocês. Sempre dou os créditos, porque eles trazem notícias muito bacanas para os aposentados. E no vídeo de hoje, além dessa informação muito bacana, nós vamos falar sobre uma outra notícia. O novo benefício dos aposentados. Você já viu pelo título do nosso vídeo, né? O novo benefício dos aposentados, que pode dar até 75% de descontos em farmácias. Então, você aposentado, você pensionista, faz uso de remédios contínuos, ou até mesmo de qualquer remédio, mesmo que não seja contínuo, né? Se você for aposentado, pensionista, ou recebe qualquer outro benefício do INSS, você pode ter desconto de até 75% nessas farmácias que eu vou falar aqui, tá? A gente sabe que a grande maioria dos aposentados hoje em dia gasta por mês uma grande parcela do seu salário somente em remédios. E com certeza esse novo benefício que você vai precisar solicitar vai te ajudar muito no seu dia a dia, vai ajudar muito no seu mês, para que você possa até mesmo começar a economizar um dinheiro por conta desse desconto de até 75%. Falando nisso, falando em dinheiro, pessoal, o link está aqui na descrição. Você aposentado, você pensionista, que quer aí mudar a sua vida, 25 maneiras de fazer mil reais dentro dos próximos sete dias, tá? O link está aqui na descrição, é só você acessar, você vai acessar esse link, vai ter maiores informações, vai poder acompanhar tudo o que você precisa para que você entenda como é que funciona então essas 25 maneiras de fazer até mil reais em sete dias. Isso é somente para quem quer começar a mudar de vida, você aposentado que está passando por dificuldades financeiras, é só acessar o link na descrição. Mas, voltando aqui, pessoal, nós vamos falar então sobre os novos três aumentos. Eu quero começar o nosso boletim informativo de hoje agora, tá? Realmente nós teremos essa nova lei do INSS e também esse novo benefício que pode te proporcionar até 75% de descontos em grandes farmácias. Eu vou trazer as farmácias aqui para você. Essa notícia saiu no portal R7 Notícias, tá? Então eu vou atualizar você aposentado. Para quem não sabe, o Instituto Nacional do Seguro Social tem um clube de vantagens que muitos aposentados e muitos pensionistas ainda não conhecem, pessoal. A grande maioria desses beneficiários não conhecem esse clube de vantagens do INSS que oferece até 75% de desconto nas farmácias, tá? E esses beneficiários que não conhecem esse benefício estão perdendo tempo para aproveitar. Segundo informações do órgão, a carteirinha Meu INSS+, pode ser emitida por mais de 30 milhões de pessoas e também serve como documento de identificação. Uma notícia muito, mas muito importante para você aposentado, tá? Então, vamos começar aqui. Até o início de fevereiro, mais de 1.150.000 aposentados e pensionistas já geraram aí as suas carteiras, né? Essa carteira do INSS gerada pelos segurados, segundo os dados levantados pelo Ministério da Previdência Social. O que essa carteira, então, oferece aos aposentados? Ela oferece desconto em farmácias, como eu falei para você, mas não só isso, também oferece descontos em cinemas, shows, serviços, telemedicina, seguros, viagens e, entre outros, produtos e serviços, tá? Então, veja bem. O Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o Bradesco, o Banco Mercantil, o Banco PAN e o Banco Itaú já fazem parte dessa parceria que, em breve, deve contar com mais instituições ainda para ampliar os benefícios para os segurados. Mas vamos começar a falar logo aqui dos benefícios dessa carteirinha para que você, aposentado, possa entender, né? O que que isso pode te proporcionar? Quais são os benefícios, as melhorias que você pode ter com essa carteirinha? Então, benefícios da carteirinha Meu INSS+, as vantagens oferecidas aos usuários variam de acordo com o banco. A Caixa, por exemplo, concede até 75% de desconto em farmácias das redes Drogaria São Paulo e pague menos. Além de ingresso meia entrada e 50% de desconto na Pipoca de Caramelo em toda a rede de cinemas Cinemark. Então, para você, até mesmo aposentado, que gosta de pegar um cineminha, né? 50% de desconto na Pipoca de Caramelo em todas as redes Cinemas Cinemark. Mas é claro que o principal de tudo isso aqui é esse desconto de até 75% em farmácias das redes Drogaria São Paulo e pague menos, tá? Já o Banco do Brasil libera vouchers de descontos para compras em lojas parceiras do shopping Banco do Brasil, consultas em telemedicina e também benefícios para pets, além de acesso a aplicativos de academias e meditação. O Banco Mercantil dá cashback em compras em estabelecimentos como Magazine Luiza, Carrefour e Natura e a lista de vantagens pode ser conferida nos canais de atendimento da instituição por meio da qual o beneficiário recebe os pagamentos do INSS. E agora eu vou trazer uma informação muito importante que é o que você, aposentado, precisa fazer, então, para emitir esse novo documento, tá? É muito fácil emitir a carteirinha Meu INSS+, para começar a aproveitar esses descontos e outros benefícios tais como eu trouxe para você agora. Então, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar baixar o seu aplicativo Meu INSS no seu celular, disponível para Android e também iOS, tá? Aí você vai baixar esse aplicativo, vai clicar em Carteira do Beneficiário, vai escolher uma foto para essa carteira, toque no quadrado para confirmar que está ciente dos termos e clique em Continuar. Feito isso, é só você aproveitar as vantagens da carteirinha. Como eu falei, é bem simples, é bem fácil, tá? O documento, então, deve ser apresentado pelo aposentado ou pensionista no momento em que você precisar. Caso você encontre alguma dificuldade para fazer a emissão dessa carteirinha, o segurado deve procurar um CRAS, tá? Um Centro de Referência de Assistência Social aí da sua cidade e também solicitar auxílio. O pessoal do CRAS vai saber fazer para você a emissão dessa carteirinha. É muito bacana. É claro que o desconto principal que eu gostei aqui... Muitas outras pessoas vão gostar do benefício da pipoca, do cinema, de viagens, de compras nas lojas, né? Mas o que eu acho mais interessante mesmo é esse desconto de até 75% que essa carteirinha pode oferecer aos aposentados e pensionistas. Realmente muito bacana. Aproveitando já você que quer fazer a sua renda extra até R$1.000 em até 7 dias. Lembrando, o link está aqui na descrição. também é uma forma de você, aposentado, fazer um dinheiro a mais todos os meses ou melhor, todas as semanas. O link está aqui na descrição, tá? Vamos partir, pessoal, sem mais delongas, é claro, para o nosso principal benefício do dia de hoje. A nossa principal informação. Nova lei do INSS crava três atitudes para aumentar o valor do seu benefício em 2024. O que aconteceu e quais foram as mudanças que foram anunciadas hoje, tá? As novas mudanças do governo federal ainda estão dando muito o que falar, sendo agora o assunto da vez a aposentadoria nas alturas com a nova lei do INSS que crava três atitudes para aumentar o valor do benefício em 2024 e que, claro, surpreendeu todos os beneficiários. Lembrando, pessoal, essa notícia saiu no site do jornal TV Foco, mas eles dão os créditos ao portal BMC News, o qual informou que os aposentados agora podem aumentar o valor do benefício em 2024 após a nova lei do INSS que cravou, então, como eu falei, essas três alternativas, tá? Que se destacam a aposentadoria especial, a revisão da vida toda e a possibilidade de verbas não pagas. Nós vamos falar sobre esses três aumentos aqui, tá? Segundo as informações, começando, então, pela aposentadoria especial que eu citei pra você, nessa aposentadoria, se pode agora fazer a inclusão do período trabalhado em condições prejudiciais à saúde, onde esse tipo de tempo de serviço pode ser convertido em tempo comum como uma forma de compensar os danos sofridos pelo trabalhador, podendo ser um acréscimo no tempo de contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social. Então, nós temos, é claro, essa nova lei aí, né? O aposentado, o pensionista que trabalhou em situações prejudiciais à saúde pode estar agora aumentando o valor do seu benefício mensal, o valor que o INSS paga pelo segurado. Então, se você se encaixa, se você faz parte aí dessa aposentadoria especial onde você trabalhou em condições prejudiciais à saúde, saiba que é do seu direito e você pode entrar com uma análise de revisão do seu benefício, tá? Ainda, segundo as informações, os aposentados podem aumentar o valor do benefício através da chamada revisão da vida toda, que é o segundo assunto que nós vamos falar aqui. Essa revisão da vida toda permite que a aposentadoria do beneficiário seja recalculada com base em todas as contribuições feitas pelo aposentado, pelo pensionista, antes da implantação do Plano Real lá em 1994. que agora, essa revisão da vida toda, para ser aprovada e já poder valer, ela aguarda só uma decisão final do Supremo Tribunal Federal, o STF, né? Com nova lei para poder ser implantada. Então, nós já tivemos até mesmo duas solicitações da revisão da vida toda dentro do Supremo Tribunal Federal. Nós temos uma nova data que vai ser agora, já nos próximos dias, onde essa revisão da vida toda vai ser votada, vai ser pautada dentro do STF e se Deus quiser, vai ser aprovada para você aposentado, para você pensionista, também conseguir aumentar o valor do seu benefício. Nós estamos falando aqui, pessoal, de aumentos de mais de 10%, 15%, 20%, 30% no valor da sua aposentadoria por conta dessa revisão da vida toda que está no Supremo Tribunal Federal. Todas as atualizações eu vou trazer para você aqui assim que ela for julgada dentro do STF. E a terceira e última alternativa que eu citei aqui, né? Para você aposentado é sobre a possibilidade de verbas não pagas. Então, uma outra alternativa para os aposentados aumentarem o valor do seu benefício é através de verbas não pagas aos segurados que ganharam ações trabalhistas, onde podem solicitar a inclusão dos valores na sua contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social. Então, um pagamento aí que pode estar garantido para mais, para beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, né? Que tem aí 60 anos ou até mais sobre esse pagamento das verbas não pagas aos segurados que ganharam ações trabalhistas. Em conjunto a isso, eu quero trazer um novo pagamento que também vai ser liberado pela NSS. É um bônus que eu estou dando aqui nesse vídeo, né? Porque eu não iria falar sobre isso, mas você aposentado, você pensionista que ganhou ações na justiça contra o Instituto Nacional do Seguro Social nos últimos 90 dias, ou seja, nos últimos 3 meses aí, né? E já ganhou essa ação, o INSS não tem mais chance e possibilidade de recurso, esse pagamento vai estar sendo liberado às requisições e pequenos valores. Então, muitos beneficiários vão estar recebendo agora nos próximos dias um pagamento que pode chegar até 84 mil reais. É claro, não serão todos, muitos beneficiários vão ganhar mil, dois mil, dez mil, quinze mil e alguns vão poder receber até 84 mil sobre essas RPVs que vão ser liberadas agora. É claro, se você não tem direito a RPV ou não tem direito a essas verbas não pagas ou não tem direito a aposentadoria especial, revisão da vida toda, o que eu indico pra você, o link tá aqui na descrição como eu já falei, é só você acessar 25 maneiras de fazer mil reais em sete dias. Uma renda extra pra você aposentado poder complementar a sua renda. A gente sabe que hoje em dia um salário mínimo não dá para nada. Você é aposentado, você é pensionista, sabe muito bem disso que eu tô falando. Um salário mínimo mil quatrocentos e doze reais é injusto ao aposentado. Então eu sempre digo aqui não dependa do INSS, não dependa do governo federal porque eles não vão fazer nenhuma caridade, tá? Quando é pra aumentar o salário deles, dos deputados, dos senadores, dos juízes, do presidente, eles votam e aprovam em um dia. Agora, um projeto como a revisão da vida toda que é pra aumentar o benefício do aposentado, fica tramitando, aí vai pra julgamento, aí sai do julgamento, tem nova data, é uma enrolação. Então, se você ainda não entendeu o governo, o INSS, todos, o órgão, né, o governo em si, todas as entidades que fazem parte do governo federal, não adianta você aposentado esperar por eles porque eles não vão te ajudar. O máximo que eles vão fazer é dar aí seu salário mínimo pra você que contribuiu, né? E você que recebe acima do salário mínimo sabe como é que é, o seu salário vem sendo defasado todos os anos, né? Então, muitos aposentados que ganhavam 10 salários mínimos há 10 anos atrás, hoje em dia ganham 2, 3 salários mínimos, né? Então, o salário tá cada vez mais defasado, não dá pra depender da Previdência Social. Se você quer começar a mudar de vida, link tá aqui na descrição, tá? 25 maneiras de poder fazer até mil reais em até 7 dias, dependendo da sua dedicação, com certeza você vai poder fazer até mais do que isso, tá bom? Mas eu indico que tá aqui na descrição, tá beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua participação, um grande beijo, um abraço e tchau, tchau!